Fala galera, beleza? Dicas do canal na área, eu sou Adilson Melo e eu tô aqui mais uma vez pra trazer novidade no canal. Desde já eu quero aqui agradecer a todos os novos inscritos e a você que tem se mantido aí no canal, muito obrigado, obrigado pela sua inscrição, pelo seu like, pelo seu comentário, pelo seu joinha, obrigado aí por estar conosco. Dessa vez eu tô aqui pra mostrar a caixa da Onil, modelo OPB 5060, é, essa caixa do meio aí, essa maior aqui ó, essa caixa aqui ó, Onil, isso mesmo, é uma caixa que tem dois falantes de 15 polegadas, um drive de titânio, com uma corneta, com uma polegada e 3 quartos, uma caixa, o gabinete é feito em MDF naval, uma tela aqui ó, com X, galera, eu quero falar pra você, se você já, se você já presenciou a Multilaser SP343 ou a SP359 tocando, olha, você pode, pode ter certeza que a Sonil aqui ó, ela veio pra ficar, porque aqui é muita potência, claro né, às vezes dizem por aí que tamanho não é documento, mas nesse caso aqui é documento sim, e esse caso aqui, galera, bate forte demais, são dois falantes de 15 polegadas aí, com 600 watts RMS, é isso mesmo, e essa aqui eu não tenho medo de dizer que é 600 watts RMS, galera, galera, aqui é watts de verdade, é potência de verdade, é potência real, olha, eu testei essa caixa aqui em um ambiente aberto, galera, é muito som, é muita pancada, pancadaria total mesmo, pra você ter ideia, eu coloquei ao lado aqui essas duas caixas da Multilaser né, pra, só pra mim poder mostrar no vídeo, que às vezes a pessoa quer um som forte, você quer grave, com definição assim, em alto volume né, a Multilaser, a Pulse legal pra você usar em casa, pra você fazer uma festa ali com a galera em casa, legal, beleza, vai tocar bem, vai tocar com a qualidade legal ali, mas essa Onil galera, essa Onil aí é fora de sério, essa Onil aí você rapaz, dá polícia rapidão, se você colocar lá, o vizinho já chama a polícia na hora, porque é muito forte, é forte demais, são 600 watts RMS, controle remoto total, ela tem aqui ó, entrada pra Bluetooth, conexão com Bluetooth, entrada USB, que é pra pendrive, cartão de memória, ela tem rádio FM, ela tem conexão com microfone e também com instrumentos musicais, eu vou estar mostrando o painel traseiro dela, pra você ver aí, é, a equalização, controle de volume, as entradas, as saídas, vou estar mostrando pra vocês aqui, beleza? Aí galera, tá mostrando pra vocês aí o painel traseiro da Onil, essa aqui é o modelo OPB 5060X, então como eu falei, se você quiser uma caixa aí, com potência, em alto volume, aqui é a caixa certa, deixa eu mostrar pra vocês aqui os detalhes aqui ó, conexão com Bluetooth, rádio FM, cartão SD e micro SD, USB, que é o pendrive, conexão com Bluetooth, aqui você vai ter controle de volume, controle aqui ó, volume, equalização, agudo, médio e grave, aqui o controle de volume da linha, que seria aí do Bluetooth, pendrive, cartão de memória e rádio FM, e aqui seria o controle de volume independente do microfone, logo abaixo as conexões, entrada pra linha, que você pode ligar um instrumento, através aí do P10 ou também XLR, e abaixo a entrada de microfone no formato XLR macho, logo abaixo aqui tem a chave liga e desliga, aqui é a chave onde você vai selecionar a voltagem, 110, 220, nesse caso estou usando 110, aqui é a caixinha do fusível, e aqui é a chave pra você selecionar o aterramento, se você quer no plug da tomada, ou se você quer na carcaça do amplificador, aqui ela tem uma ventoinha inteligente, que só liga quando o amplificador da caixa esquenta, como eu já disse, o gabinete é feito todo em madeira, excelente acabamento, perfeito, e eu vou estar ligando aqui pra mostrar pra vocês, eu fiz um teste anteriormente aqui, só que eu coloquei tão alto que a câmera não conseguiu captar o som com a qualidade que a caixa tem, então eu vou ligar aqui, não vou ligar muito alto, pra que possa sair uma qualidade sonora aí legal, e você coloca o fone de ouvido que você vai ouvir com melhor qualidade, menor definição de áudio aí, beleza? Não se esquecendo aí galera, deixa aquele joinha, aquele like, coloca aquele comentário aí, o que você achou, que a gente vai estar no possível ir respondendo aí os comentários, mais um vídeo aí do dicas do canal pra vocês aí, como sempre quero aqui agradecer por todos os inscritos, os novos inscritos, e pedir pra você aí deixar aquele like, e na hora que você estiver assistindo os nossos vídeos, vídeos, você não pula o comercial aí galera, deixa o comercial rolar aí que você vai estar ajudando a gente, e você clicando no nosso link, no link do nosso canal, você vai ter acesso a vários outros vídeos, que eu tenho gravado lá, que eu tenho falado da Pulse, eu tenho falado da SP343, eu tenho falado de outros modelos da Multilaser, também da JBL, e agora essa novidade aqui no canal, a Onil, modelo OPB 5060X, beleza? Vou estar virando ela aqui, e vou estar colocando uma música pra tocar pra vocês. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.